Bom dia, boa tarde meus amigos soladores, aqui quem fala é o Luiz E vamos continuar a nossa aventura, o Ataque à Taberna É o 15º vídeo dessa saga, dessa epopeia Ela foi interrompida rapidamente pelos dias de gravação da Tumbo do Vampiro E estamos aqui de volta com o grande Pocket Dragon E passado algum tempo, nossos heróis se recuperaram daquela Ataque às Ruínas E eles saíram de lá e estão caminhando pela floresta Tentando seguir os rastros de qualquer coisa que leve ao amigo deles, o Walby Então eles estão aqui nesse cenário com essas árvores Um lago em volta de uma fogueira Então nós temos Hargrave, o anão, que passou de nível E agora é um personagem de nível 2 Whitfield, o elfo, também de nível 2 E Murtis, a humana ladina, também de nível 2 Então eu estava cansado de toda hora ter que derrubar os personagens que estavam apanhando Igual o boi ladrão Agora estão um pouquinho pouca coisa mais resistente Principalmente os dois homens de arma Bom, eu estou aqui com o Mythic E eu não sei exatamente o que essa cena vai dar Então eles estão aqui na floresta e eu vou rolar para ver se tem algum evento inesperado Eu voltei o nível de caos para 5 Porque deu uma acalmada, né? Chega de loucura Então eu vou rolar o D100 aqui para ver exatamente o que acontece E 87 Joguei tudo errado Tem que jogar um D10 e tem que sair abaixo de 5 para dar certo 4 Então sim, teremos um evento aleatório Agora, qual que é o foco do evento 37 Move towards a Thread Então se aproximar de uma das missões deles Que é recuperar a arma e achar o Alb Ótimo O significado desse exemplo Deste exemplo 31 Heal Curar Opa E 8 Enemies Heal enemies Bom, eles precisam se aproximar do Alb De alguma forma Então eu acredito que eles estejam já há algum tempo de 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 caça E o Whitfield volta Né Ferido Fui atacado O Whitfield O que aconteceu? Deixa eu dar uma olhada nisso Aí ele senta assim Ele tá ferido, mas nada demais Ele Acho que Consegui rastreá-los Como assim? Você acha que conseguiu rastreá-los? Bom Seguindo aqui as florestas A gente vai Atravessar um Um pequeno rio E de lá dá pra ver um Que parece ser um Um o que? O que que Parece ser ali? Vamos dar uma olhada Olhando aqui Olha lá no Mitec 79 Intolerance 87 Magic Magia de proteção Através do rio Parece que tem Uma tumba Alguma coisa Que tem Uma magia de proteção Uma espécie de armadilha Foi isso que me feriu É logo ali Poucas horas de caminhada A gente chega lá Então se eu recupere Temos Um objetivo Um lugar a estar Sim Talvez lá seja O lugar onde o albita Bom Se for assim É melhor você se preparar Vamos apagar essa fogueira Partiremos assim Que anoitecer Então eles se aproximam Da Da floresta Eles estão meio ocultos Ali na árvore E Vamos ver O que acontece com eles Na floresta Então vou rolar um desenho Aqui no Forest Encounters Do Book of Random Tables Nove A body human robbed Então Eles vão encontrar Um corpo humano Que foi roubado Então Esse corpo humano Vamos ver Como é que ele é Vamos ver aqui no 2d10 solo Raça De coadjuvantes 7 Elfo Bom É um elfo Ok Então é o corpo De um elfo Qual classe social Esse elfo 2 Classe baixa 10 Bardo Opa Então é um elfo Bardo morto É um Bardo Caído aqui Do outro lado Do rio O corpo Bom A pergunta que eu tenho É Esse corpo Tá sozinho? Sim Tá Então ele aparenta ali Tá sozinho Então os heróis vão Whitefield Whitefield Fala Tem alguém ali Whitefield olha né Ele se aproxima Parece um elfo Ele está bem Não Não respira Eu não Não sei Não sei se ele está bem Parece que está morto Onde foi que você viu aquela magia Whitefield? Bom Era logo após o rio Você acha que pode ter sido a coisa que atacou você? Bom Pode Bom Precisamos investigar É Vou fazer um teste de personagem então Com Fazer um pro grupo Pra ver se eles conseguem identificar alguma coisa ali Não É Não parece que não tem nada Devemos nos aproximar Com cuidado Então Ele chega Sobe na pedra Mertis Vem aqui atrás Não dá pra ver por conta da árvore Mas eles estão Aqui E aí Alguma coisa acontece? Oito Cinco Algo Só não algo acontece Como algo de fato acontece Quinze Gratify Inside Gratify Inside Então acho que quando eles se aproximam O corpo foi roubado Mas ainda há um Algo que vai ser importante Pro Whitefield Então ele vê um Um elfo Do Uma pessoa né Da própria Da própria raça E ele vê Não é um Lugar para Alguém de minha raça Ficar Eu acho Que Quero prestar as homenagens A esse corpo Claro Claro Aí eles Eles recolhem o corpo Levam pra cá E fazem Uns ritos De Passagem Élfico Se despedem Do Do guerreiro Ali Enterram ele Sob a pedra E Seguem o caminho Deles E eu acho Que por conta disso Quer dizer Que a barreira Mágica Que impedia Ele de De passar Que feriu Whitefield Caiu Ela derrubou Um inimigo E até alguém Vem refazer O feitiço Caiu Que permitiu Que nossos heróis Passassem o rio E seguissem Viagem Então essa É A cena de hoje Na próxima Eles vão se aproximar Mais dessa tumba E ver O que Que oferece A eles Se eles estão De fato Próximos Ou não De achar O Albi E recuperar Seu amigo Até o próximo Vídeo Galera